Fala galera! Alô você! Estamos de volta aqui com KK Gustavo KK para mais um vídeo Agora é um torneio que eu acabei de jogar É um 4,40, um 1,5K garantido Deu um fio de mais ou menos 700 pessoas por aí É... foi um torneio que eu joguei ontem de madrugada E aqui eu acho que eu fiz algumas jogadas erradas Eu acho interessante a gente estar destacando principalmente aqui na Session Review Para que os erros não prossigam Mas enfim, foi um torneio muito bom Acho que no todo eu joguei bem Não são muitas mãos também Vai ser um torneio até curto aqui de vídeo Então vamos dar continuidade aqui Eu entrei na Blide 30,60 Já entrei um pouco tarde no torneio Mas vamos que vamos Os 3,2 aqui a gente foldou Se as ideias aqui no hijack eu optei por abrir 2,2 Tomei um call do Kutof Tomei uma volta de 5 mil fichas do vilão do botão Que é insta-fold fácil Tranquilo, acho que jogada não tem maiores discussões 2,9 a gente foldou 4 e dama também 5 e 10 também 10 e 7 também Mudamos de meses 5 e 6 suited 5 e 6 suited aqui Eu resolvi dar um call e um small blind Esse call aqui é bastante discutível, entendeu? Mas eu de vez em quando eu gosto da S-call por ser uma mão que joga muito bem pós-flop Eu tenho até certas odds para dar esse call Eu tenho um da call de 40 aqui no pote de 260 E a gente Vamos ver o que a gente bate A gente acerta o pior par da mesa Já tem que foldar tranquilo Questionava esse call, mas acho que tranquilo também Não tem maiores preocupações Dar esse call aqui no início de torneio Não dá, pode dar, não precisa dar todas as mãos Mas as mãos tipo um suited connectors igual a que eu tinha Acho que por vezes é interessante Mas não indico a todo momento O par de 10 aqui O vilão abre 3x cheia É um vilão que eu desconheço O outro vilão do cutoff dá call Aqui eu joguei bem passivo esse par de 10 Apesar de já ter ante na mesa Eu poderia ter subido aqui Mas eu vejo que os dois vilões estão deep Dificilmente eu vou conseguir abandonar Tirar os vilões da mão Pelo menos um deles Os dois eu acho quase muito difícil Agora um deles provavelmente vai dar call E um par de 10 convenhamos É difícil jogar um pós-flop com ele Uma vez que bate muito valete, ice e rei no flop E o vilão abrindo 3x cheia Já indica que ele tem esse ring de mão na mão E eu optei aqui só para dar call É jogar mais por 7 value mesmo E também no caso de Viu um bordo bem baixo Abaixo do nosso 10 Aí a gente pode jogar com esse par de 10 com mais valor Foi essa a minha intenção É com meio de torneio Eu não costumo valorizar tanto as mãos Aqui já bate um rei O vilão já sai betando ali Sei que ele beta 1 terço do pote Mas o fato é que o outro vilão já dá call aqui Eu não vejo ele Esse é um bordo muito seco Para ele dar esse call aqui Com tipo Ice e Valette Alguma coisa desse tipo Eu acho difícil Ele pode realmente ter o rei Então eu prefiro abandonar a mão Certo? Vamos só ver a quantidade da mão Bate o 9 O vilão já sai betando aqui Mais de meio pote agora O outro vilão dá call E bate um Valette Que acho que não muda muito a história do jogo E o vilão Já torna a betar meio pote O vilão Dá um raise nele Ele vai all in Pois é Eu não acho tão ruim O call No flop Com um par de 9 Não Assim Eu daria também Talvez eu daria Se ele tivesse foldado Eu daria call com um par de 10 Talvez Também não colocamos só o rei Da mão do cara Pode ser que ele tinha outro tipo de mão Que ele abriu aqui no início No início do No flop Aquele beta 30% Mais ou menos do pote Não quer dizer tanta força Mas o fato é que ele me deu call Quando ele deu call aqui Ele me assustou Ele me tirou da mão praticamente E ele deu até um call razoável Com um par de 9 Aqui ele já acerta a trinca Jogou muito bem a mão O vilão aqui Agora esse aqui De atuar com um par de dama Com o rei no bordo E o cara pagando tudo Não acho muito bom não Agora esse aqui Jogou suave Certo Seguindo aqui 4 e 9 A gente folda 8 e 7 suited Aqui eu resolvi abrir Chegando em gap Tomei 2 calls O vilão faz 2 check Eu pito por aqui Por fazer Check A gente tem um par de 7 Temos algum valorzinho Na mão aí O fato de eles Ter dado check Anterior a mim Pode dar um indício Que eles não tem a dama Logo eu estou um pouco A frente Então ele bate um 2 Aqui praticamente Confirma o que a gente Tinha observado No pós flop Que eles realmente Não tinham a dama Porque se provavelmente Tivesse a dama aqui Eles betariam Logo eu acho que Meu par de 7 é bom E aí eu vou extrair Algum valor Eu betei quase Meu pote Um pouquinho mais De meu pote Ganho os 2 folds Puxo o pote Tranquilo 3 e 7 Foldamos Aise 2 aqui Resolvi foldar Dame 6 aqui Só check Borda não ajuda A gente em nada Não resolvo Partir com a agressão Aqui nessa mão Foldei fácil Valete rei aqui No No small blind É fold fácil Pela situação ali Anterior Já tem um move De raise E de tribet Tranquilo Foldar Valete dama suited O vilão abre 4x cheia É o vilão Que está short Entre aspas Está aí com 20 e poucas blinds Um pouco igual a mim Mas enfim Eu prefiro Foldar Acho que a gente Não está muito A frente dele Com esse Qualete E dama suited Provavelmente Vamos estar dominado Rei 4 A gente folda Esse par de 5 aqui É o vilão Da mini raise Eu opto Por dar call É Mais por 7 value É Na verdade Eu não gosto Muito desse call Do par de 5 Porque eu tenho Um short aqui No small e big Né E também O vilão Está com pouca fit Ele tem 27 blinds Para me dar Só esse call Se ele estivesse Acima de 30 blinds Acho que era tranquilo E eu também Eu estou Com 25 blinds Então Eu acho que Optaria pelo fold Com esse par de 5 Aqui mesmo Para ser sincero Não jogar Para o 7 value Nesse nível de blind Que eu tenho No nível de blind Que o vilão tem E o nível de blind Dos vilões Aqui de small e big O fato é que Eu dei call É É É um bordo Acho que bom Para mim Né Não acerta Nada do range Do vilão Que Que entrou Preflop Né Dando mini raise É Muito difícil Ele ter acertado Alguma coisa Aqui Ele beta Meio pote Eu dou call Por valor mesmo Eu acho Que meu 5 Está na frente Né Com 7 agora Não tem como Eu também Eu também Ainda não Coloco O 7 Na mão dele Eu coloco Ele com Um range Um pouco Mais largo Aí Tipo Ice 10 Ice 9 Apesar de Não ter Tanta informação Dele Mas pelo nível De blind Dele Entendeu Eu acho Que ele não Abriria Preflop Mãos desse tipo Aqui Né Com nível De blind Baixa Então eu boto Ele Ice Re Ice Dama Ice Valet Alguma coisa Rei Dama Rei Valet Nada desse Board Então eu ainda Acredito Que meu Par de 5 Está na frente Né É E a gente Fica um Gutshot Aqui Né Ele faz Aqui 700 Né É Eu acho Que ele está Tentando Forçar Me forçar A foldar Eu realmente Creio que Meu Par de 5 É bom E a gente Agora Fica Num Gutshot Aqui Ainda Eu resolvo Dar call Não Pelo Gutshot Mas é Porque Eu acho Meu Part 5 Ainda Realmente É Bom O Que Faria Ele Abandonar A mão Provavelmente Aqui No River Né Uma Vez Que Eu estou Pagando Ele Desde O flop E No River A gente Acerta A broca Né E Aqui Agora Valor Total Né Aí Ele Demonstra Fraqueza Aparentemente No Bat Do River Né A A A Deu Call Flop Certo Turn Ele Conseguiu Acertar O 7 Ele Entrou Com 8 Sets Off Né Na Mão Com Esse Nível De Blind Que Ele Estava De 20 Poucas Blind Não Considero Bom E No River A gente Acertou Gutshot Aqui A gente Estava Em Principalmente 8 7 Colocava Ele Bem Mais Alto E Aí Botava A gente É Com Par De 5 Na Frente Pode Ser Que Ele Tinha Alguns Pares Aqui Né É Mas Acho É É Possível Mas Também É Pouco Provável Mas Enfim Acabei Puxando O Pote Aí Né 10 E 5 Foldamos 6 Dama Foldamos A 9 Suited Ah Eu Tenho Eu Tô Tentando Agora Jogar Bastante É Esse Metagame Mesmo Do Small E Big Botão E Big Botão Small Né Mesmo Até Pra Melhorar Meu Metagame De Briga De Blinds Até Mesmo Melhorar O Meu Metagame De De Pós Flop Aqui Quando Você Tem Botão Small E Big É Em Brigas Né Vamos Supor Assim É Praticamente Um Jogo De Head Zap Mesmo Aquele Citigol De Head Zap Do Poker Stars Né Que A mão Não interessa Tanto Assim De Tanta Forma Assim O Que Você Tem Na Mão Vale Mais Mesmo Do Metagame De Saber Como Jogar De Flotar Na Hora Certa De Libertar Na Hora Certa E Aí Eu Tô Tentando Apurar Meu Game Aqui Nesse Metagame De Blinds Né Tô Praticamente Jogando Quase Todas Que Eu Tenho Posição Tenho Uma Mão Razoável Também Jogar Sem Equidade Nenhuma Né É O Vilão Aqui Resolve Abrir 4x Enfim Eu Não Sei O que Ele Quer Representar Com 4x Porque Eu Acho Que Se Ele No No Flop A Gente Acerta O Ice Vila Beta 400 Eu Dou Só Call Tentar Induzir Ele Ao Erro Né É Vamos Ver O que Ele Traz Pra Gente No No Turn De Aposta Né No Turn Melhora Bastante Nosso Jogo A Flush Draw Né Ele Sobre Da Check Eu Tenho Que Cobrar Um Poco Aqui De Alguma Coisa Que Ele Que Ele Eu Acho Agora Plenamente Que Meu Ai Está Na Frente Quase 100% De Certeza Né Então Eu Poderia Dar Check Behind Turn Uma Vez Que Se Ele Estava Blefando Flop Ele Vai Foldar Aqui No Turn Não Vai Apagar Né E Se Eu Dou Check Também Eu Induzir A Tentar Betar No River Por Blef E A A Gente Estraia Alguma Coisa Dele A Mais Aí O Fato É Que Ele Fez Fold Eu Quero Dizer O Seguinte Ele Deu Check Eu Daria Check Bati Um Turn Que Provavelmente Não Mudaria Muita Coisa Né Mas Induziria Ele A Tentar Mais Uma Vez Tentar Roubar O Pote E Betar Mais Uma Vez Por Blef A Pagava E Puxava Um Pouco Mais De Ficha Do Vilão Mas 3 7 Também 3 8 Também 8 3 Também Valete E Ice É Esse vilão Aqui Eu dei Só Esse Call Porque Esse vilão Era um Vilão Bem Tight Deixa eu Ver Apesar De Estar Suited Seja A Mão Tão Forte Assim É O vilão Estoura A Wind Do Big Blind É Ele Vai Por Cima E Aqui Eu Realmente Acho Agora Estou Atrás Eu Foldo Fácil Incrível Que Ele Mostra Ice Valete Né É E O vilão Ali Puxa O Pote Seguindo Aqui Esse Damino A Gente Folda Ice Valete Suited No Big Blind Mais Uma Daquela Situação Né É Aqui Que Acontece Ele Mostrou Aquele Ice Valete Tomou Uma Fatiada Né Gigantesca No Stack Dele Tá Short Né É Aqui Ele Ele Beta 3x Cheia Né Eu Resolvi Ir Ao Indireto Que Eu Acho Que Ele Na O All In Dele Né Já Coloquei O All In Dele Eu Acho Que Ele Pode Me Dar Qual De Mãos Piores Que A Minha Né Que São Mãos Que Talvez No Pós Flop Ele Ele Não Queira Jogar Mais Entendeu Tipo Se Ele Tem Um Rei Dama Flop Vem Ice Alguma Coisa Já Desanima Total Então Então Eu Resolvi Ao Indireto Que Eu Acho Que Eu Posso Ganhar Alguns Calls Mãos Bem Pior Que A Minha E A 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 cheia do tg1 né então indicando bastante força é um cara que está deep né eu preferiria só da qual mas eu optei realmente por foldar é que não tinha visto ainda nenhuma nenhuma jogada desse vilão tempo foldar apesar de ser 156 que jogam surto de uma carta joga bem pós flop tranquilo foldar também 2 e 3 fudei em 9 também 43 as e 2 vale de 2 e par de 3 eu resolvi abrir mini reis aqui também com o do big blind flop um pouco complicado né um flop bastante conectado cheio de drogas né mas mesmo assim eu opto aqui por fazer um pouco mais de meu pote né eu vi um pouco a gente puxa pode ser mais de padrão na verdade né 43 a gente foi daqui no big reis do vilão david sutil aqui é brasileiro creio creio se me lembro bem jogador que joga até bem 9 4 a gente foda as e 8 aqui chega em gap a gente abre do botão toma qual do small né flop bem bom pra gente saber tá né um balete alto borde seco sem nada o fato é que o vilão já saiba tá no meu pote é eu poderia até fletar aqui ele entendeu mas é optei só por foldar mesmo em querer complicar né ele também não tá muito bem difícil assim né tem 20 poucas blinds então optei por foldar mesmo o valete 6 eu fudei parte 6 aqui situação interessante que resolvi soldar esse par de valete é pelo fato do vilão ter ali um pouco mais de 10 blinds ele só limpou no no tg né é tem acontecido algumas treps por conta disso aí né é eu pensei que ele poderia voltar a casa ali né eu perdi 375 fichas de graça e optei por foldar e também porque o grão deu reis aqui do tg1 deve estar bem forte mas eu gostaria de dar qual aqui para o set vale mesmo o fato é que ele não chovou né quebrou nossa expectativa né mas também não acertava o set então tudo tranquilo 35 foldamos valete dama aqui eu tipo foldar é esse valete dama acho que tranquilo abrir tranquilo foldar também no início da mesa 9 10 aqui optei por foldar também mini reis do tg mini reis não dois e meio né 3 3 e 8 gente foldou 8 e 9 também né 8 e 9 a gente tá no big blind vilão vilão abrir ele limpa na verdade com 20 blinds outro vilão ali com mais ou menos 20 baixos também dá só limpe é eu tenho que por limpar justamente pela stack dos caras entendeu é acho que eu poderia ter tributado mas é provavelmente se eu dou uma tribete na verdade eu dou um reis aqui né não é tributo que é reis eu dou um reis aqui um dos vilões me da qual e acerta qualquer coisa no flop pelo nível de blind que eles têm eles provavelmente não falhariam mais né e aí eu vou tá eu ia tá desperdiçando um stack né então tem só por da qual né é o fato é que o vilão aqui vai ao em só completei o flop a gente fica grande shot não atrai nada a gente mesa tá rodando em check cheque me eu pego por da check behind também né no turn a gente acerta o rei a gente tem flash draw tem um segundo par tem que shot e valet então o nosso jogo melhorou bastante aqui neste turn né o vilão beta 600 não pode de 2 e 300 não me indica nada eu opto por dar qual é uma vez que eu tenho aí boas horas também o terno e o nosso rei fica forte porque é dobrando as ali no river nos dá indício de que realmente não deve ter o as mas da mesma forma eu opto por dar check behind só por questão de segurança mesmo poderia ter libertado algum aqui alguma coisa mas acho que não tomaria col de nada é que estivesse ganhando talvez algum rei fraco mas em tese eu tomaria só qual voltas de trinca de aes flash alguma coisa desse tipo sequência né falta que ele tinha um par de 8 né flash draw de valet a gente puxa o pote aí para o vídeo aqui nessa mão estamos aqui com 50 blinds bem tranquilos tá bom continuamos próximo vídeo valeu